Oi meu povo, minha galerinha do YouTube aí, minha galerinha do... Galera, você que mora sozinho, você que mora sozinha, enfim... Meu jovem, minha jovem, quem nunca fez um arroz... Hoje eu vou ensinar como você fazer um arrozinho rápido com um pouquinho de açafrão, entendeu? Coisa rápida que você pode aprender. Duas xícaras de arroz, arroz branco, né? Eu gosto de arroz branco. Você pode usar o arroz que você quiser. Esse arroz aqui não precisa lavar. Duas xícaras de arroz, olha só. Duas xícaras de arroz. Essa xíclinha aqui, ó. Duas. O que eu vou fazer? Vou usar duas xícaras de água. Vou botar pra ferver. Aí, vou botar um pouquinho de sal. Sal a gosto, né? Usar direto na água aqui, ó. Direto na água. Três dentinhos de alho. Eu gosto muito de alho. Se você não gostar de alho, tudo bem. Você bota cebola, você usa sem alho. Entendeu? Mas eu uso detergentinho de alho. Pode ser um dedinho de alho só. Vou pegar minha panelinha. Claro. Vou botar uma colherzinha de óleo ou azeite. Vou jogar aqui, ó. Vou botar uma quantidade que dá uma colher. Eu já sei. Mas você pode usar uma colher. É pra você não ter... Não se atrapalhar. Uma colher de sopa. Aqui, ó. Aqui eu já tenho uma colherzinha de alho. De óleo. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou botar aqui no forno. Vou refogar ele bem. Refogar. Deixei ele tipo quase dourando. Aí eu jogo o arroz. O arroz é tipo uma pré... Fritura nele. Não é pra fritar. É pra, entendeu? Soltar o alho junto com o arroz. Aí eu vou acrescento as duas xícaras de água. Que da jata quente. E abaixa o fogo. A temperatura do fogo. Abafa ele e deixa cozinhar. No fogo baixinho. O arroz fica soltinho. Soltinho. Show de bola. Você vai amar. Você vai gostar de fazer esse arroz. Porque se você quiser usar uma xícara de arroz. Você pega uma xícara de arroz. Separa. Bota duas xícaras de água. Duas xícaras de água pra ferver. Deixa ela ferver. Pega um pouquinho de ferrura. E usa as duas xícaras de água. Uma xícara de arroz. Dá pra você ficar tranquilo. Pouca coisa. E se você quiser meia xícara de arroz. Você usa uma xícara de água. Entendeu? Tu vai fazer um arroz pra você almoçar. Ou jantar. Enfim. Do seu estilo. Então. Dá o like. Compartilha. Vamos que vamos. Desistir jamais. Pra cima, pra cima. E compartilha aí. Ajuda aí esse canal a crescer. Galerinha. Como eu falei pra vocês. Olha a água. Como é que tá febendo. A água tá febendo já. Aqui o alho, né? Com o óleo que eu falei pra você. Aí eu vou separar aqui, ó. Essa água. Deixar aqui um pouquinho. Vou deixar o óleo. O alho dourar um pouquinho aqui. Pra pegar uma fervorzinha. O arroz já tá aqui. Eu vou falar pra vocês. Não precisa lavar esse arroz. Tem arroz já vem escrito lá. Não precisa lavar. Se você lavar, você vai tirar toda a proteína do arroz. Que vai sair aquela água branquinha. E vocês vão perder a vitamina do arroz. Então não precisa lavar. Arroz barbolizado sim. Porque ele vem de muita química. Tá vendo como é que tá aqui, ó? Já tá adorando. Já tá começando a fazer barulhinho. Aqui, meu povo. Aqui, ó. Então, pra você fazer esse arroz, arroz, é fácil demais. Se você, minha jovem, meu jovem, e não gosta de fazer comida, olha só como é que tá ficando o alho. Tá vendo? Tá ficando o alho já. Douradinho. Eu falei, como eu uso essa frango, você... Essa é a opção minha, entendeu? Mas eu vou fazer com essa frango. Minha colherzinha de chá. Fica show de bola. Aí eu vou dar aquela douradinha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra escar. Show de bola. Aí eu jogo o arroz. Tá vendo? Muito fácil. Dá uma mexidinha aqui. Dá aquela mistura do alho com açafrão. Com óleo. Pode ser óleo, azeite, entendeu? Dá o like, compartilha. Soltinho. Já tá cozido sequinho, ó. Entendeu? Eu vou desligar aqui o fogo aqui. Olha só, como ele fica bonito. Olha só pra isso. Olha só pra isso. Vou botar um pouquinho aqui no prato aqui pra vocês. Vê como ele fica solquinho. Aí galera, ó. Ó, solquinho. Entendeu? É porque tá quente, né? Eu vou espalhar pra eu experimentar junto com vocês. Mas olha aqui. Olha aqui. Entendeu? Olha aqui. Show de bola. Lembrando, se você não quiser usar alho, usa cebola. Se não quiser, fica a sua opção, entendeu? Mas fica muito gostoso. Então, você... Meu arroz já tá... Se quiser usar açafrão que eu falei, o açafrão é muito gostoso. Olha só. Que delícia. Hã? 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 Só saborear. Ficar um bifinho, um ovo, alguma coisa. Até comer sem nada, gostoso aqui, ó. Hã? Dá o like, compartilha. Faça arrozinho soltinho. Pouca quantidade e você vai ficar... Só saborear. Ficar um bifinho soltinho 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 solt